Música Estamos de volta com o Taroba Rural, eu estou aqui na Florestal que é revenda Usquarna para Cascavel e para toda a região. Fica na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, número 2295. Bem fácil de você encontrar, é a fachada azul porque é marca Usquarna. E eu gosto de vir aqui porque toda vez que eu venho tem promoção, tem novidade, tem coisa bacana que o Samuel prepara. Quem vai falar com a gente hoje é o Leandro, que também é um dos gestores aqui da empresa e vai explicar para a gente, essa máquina aqui é uma roçadeira, a chuvarada que está tendo aí, a grama está crescendo vem que vem, né? E aí precisa ter uma roçadeira, essa daqui está na promoção a partir desse domingo, né? Sim, sim, lançamos essa semana a campanha de jardinagem, né? E junto a gente trouxe um equipamento especial que o pessoal está usando muito nessa temporada que é a roçadeira. O modelo 129R, que seria o modelo de versão de entrada, mas já acompanha os dois kits de corte, que seria o fio de nalha para a grama mais baixa e a lâmina para um material mais pesado, um gramado mais alto. Preço e condição de pagamento dessa máquina? Nós estamos com o valor dela de R$ 989,00, que pode ser parcelado no cartão de crédito até em cinco vezes. E segue a promoção dos cupons para concorrer à motosserra? Sim, com certeza. Compras a partir de R$ 150,00 ganha um cupom para concorrer a uma motosserra. Repete o preço dessa máquina aqui que está bom demais. R$ 989,00 completo, com os dois kits de corte. Recado dado pelo Leandro, vem você também até a Florestal em Cascavel, fica na Avenida Brasil, no bairro São Cristóvão, número 2295. Leva para casa uma roçadeira dessa que você não vai se arrepender. É Florestal, é marca Usquarna para Cascavel e região. Veja como fechou a cotação do boi gordo. Começou a segunda etapa da campanha de vacinação da febre aftosa e essa é muito importante. Você vai saber porquê agora no nosso quadro Apoia ao Produtor. O Produtor entrega a nota fiscal e o comprovante de vacinação, que é este documento, que detalha a quantidade, espécie e idade dos animais. Isso precisa ser feito pessoalmente nas unidades locais de sanidade agropecuária ou pelo site www.adapar.pr.gov.br até o dia 30 de novembro. É muito importante que essa etapa seja cumprida com rigor, porque ela pode significar a última obrigatória para os produtores do Paraná. O estado já vem há algum tempo buscando esse status de livre da febre aftosa sem vacinação. Hoje, somente Santa Catarina tem esse título e o Paraná pode conseguir isso a partir do ano que vem. Tivemos uma avaliação boa. E em setembro nós tivemos uma auditoria também nos postos de fiscalização na entrada de animais para o estado do Paraná. E saída, onde nós temos 33 postos que foram bem avaliados. Existem algumas adequações que nós devemos fazer durante esse período, mas achamos que nós vamos conseguir esse objetivo. Para o diretor do Sindicato Rural de Cascavel, isso pode significar um salto de credibilidade para o comércio da carne paranaense, não só a bovina. E vai haver uma valorização muito grande em todas as carnes. Carnes de frango, suíno, bovino, ovino. Então, para todos os pecuaristas, isso daí vai ser muito importante, essa valorização que nós vamos ter, principalmente para os consumidores, para os nossos clientes de fora. Muitas pessoas conversando conosco através das redes sociais e agora vão receber os abraços, como a Cirlei Minha Chará, Cirlei Amaral Machado. Ela diz assim, ó, bom dia, eu assisto o seu programa todos os domingos, eu moro aqui em Cascavel, no loteamento Belmonte, no bairro Morumbi. Adoro o seu programa. Obrigada pelo carinho, tá bom? Minha Chará, Cirlei Amaral Machado. Também a Valdineia Mazali, ela e o esposo Edneu Mazali, os filhos Natan, David e Mateus. Somos de Serranópolis, aqui não perdemos o seu programa. Acordamos cedo no domingo só para assistir o Taraguá Rural. Que privilégio e que alegria poder estar com vocês todos os domingos. Bom dia, sou de Foz do Iguaçu, adoro o seu programa. Sou a Edna, no Borumbi 3. Abração para ti, Edna, para todo o pessoal de Foz do Iguaçu. Manda um abraço para a família Rotava, a Janete, o marido Luizinho, os filhos Mateus e o filho Mateus. Moramos em Realeza, sudoeste do Paraná, ali passando o Rio Iguaçu, né? Assistimos o seu programa todos os domingos. Parabéns, um programa que nós, agricultores, nos identificamos. Que maravilha, que prazer saber que vocês estão felizes em acompanhar o nosso programa, porque nós aqui também fazemos com o maior prazer e com muita alegria. Abraço também, sabe pra quem? Pro José, que trabalha na Floricultura Romana, que sempre nos acolhem também. Pessoal gente boa demais. E também pra Rita, que eu encontrei também na Floricultura Romana essa semana, na produção do programa, tá bom? Quer ver agora como é que você faz pra participar com a gente, mandar recado, igual essas pessoas que receberam um abraço aqui, é bem fácil. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais você nos encontra no facebook.com.br sirleybenetti. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br tarobarural. Se inscreva, curta, compartilhe, envia o seu recado e faça parte você também do Taroba Rural. Hora de irmos embora, eu espero o seu recado aí, a sua mensagem pra gente falar aí durante a semana e também domingo que vem aqui no programa. Vou embora com imagens de Planalto hoje. Sabe por quê? Planalto é um município que tem cerca de 13.500 habitantes no sudoeste do Paraná e que vai fazer aniversário no domingo que vem, dia 11 de novembro, né? 55 anos, que bacana, hein? Lá eles se destacam pelo turismo rural. Tem gruta, agroindústrias, alambique, feira do artesanato, pesquepagues, um lugar muito lindo. Aliás, um mais lindo que o outro, né? Aproveite essas horas de folga e conheça Planalto no sudoeste do Paraná. Um abraço a todos os moradores de Planalto. O Luiz Panzer também, o pessoal da Cressol, que eu sei que eles também acompanham o nosso programa aí do município de Planalto e toda a região sudoeste do Paraná. Grande beijo pra vocês, um bom domingo, uma excelente semana e até domingo que vem com mais um Tarobá Rural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho